Bota o colete que é o barra da tropa, mané É o mano chefe da tropa, na arte e na voz É que hoje tem carteada, mulherada, desandada, muito louca no bailão, querem nos sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam, loucona de balinha sentando pra nossa tropa Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala, vou, uma bala que bate a onda Wet 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 Ta legado e ligado Soul É que hoje tem carteada, mulherada, desandada, muito louca no bailão, querendo sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam, loucona de balinha sentando pra nossa troca Eu que sabotei, uma puta é essa piranha Eu que sabotei, uma puta é essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Botei uma bala boa, 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 uma bala boa Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa A CIDADE NO BRASIL